Tete, qual a senha do wi-fi? Começou mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é dia de Tete Responde, então já dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder os outros, né? Liga pra Rafa e fala que não quer que eu enamore com o Luiz. Alô? Oi Rafa, tudo bem? Oi, gente, como é você? Também, escuta, eu não quero que você enamore mais o Luiz não, tá? Ah, por que não? Eu acho que não é pra você namorar mais o Luiz, tá bom? Não, tá bom, quer que você fale o porquê? Ah, porque assim, o Luiz fica muito aí com você, eu tô com saudade dele, entende? Ele não fica aqui em casa, não me dá mais atenção. E isso tá errado, Rafa, porque eu sou a irmã dele. Ah, mas você também tem seu namorado. Mas eu quero meu irmão de volta, é isso que eu tô falando, entendeu? Não é, mas agora já era. Como assim, já era? Já era, já peguei o serviço, é verdade. Rafa, é brincadeira, tá bom? Gosto muito de você, você tá no meu vídeo. Ah, por favor, já tomei até um sujo por fora. Tá bom, manda um beijo pra galera aqui. Beijo, pessoal! Valeu, Rafa, foi brincadeira. Beijo! Beijo, beijo. Té, Té, quem escolheu o seu nome? Seu pai ou a sua mãe? Bom, gente, tem uma história muito interessante sobre o meu nome. Minha mãe já tava com o maior barrigão por nove meses e eles ainda não tinham o meu nome, não tinham decidido ainda qual seria o meu nome. E aí ela conta que tava sentada vendo televisão e aí quando acaba o filme fica aparecendo os créditos, né? Vários nomes e tal. E aí ela viu o Stephanie e aí ela gostou e aí ela pergunta pro meu pai. Você gostou desse nome? Aí meu pai respondeu, claro. Aí ficou o Stephanie. O que você levaria pra uma ilha? Eu levaria meu pai, minha mãe, o Pepinho, o Felipe, a Rafa e levaria uma câmera pra gente gravar a bagunça que a gente ia fazer nessa ilha. Té, Té, você prefere ser atacada por um urso ou por um enxame de abelhas? Essa é difícil, mas eu já fui picada por uma abelha e eu sofri muito, então eu acho que eu ia preferir o urso hoje. Hoje eu prefiro ser atacada por um urso. Stephanie, grava um vídeo respondendo comentários dos inscritos. O Té, Té, responde é basicamente isso, né? Mas se vocês quiserem uma live, comenta aqui embaixo que eu faço mais live pra vocês. Ah, e me segue lá no Instagram que eu sempre respondo a galera por lá. Gravo stories respondendo perguntas, mando beijo. Me segue lá. Té, açaí ou sorvete? Nossa, essa daí é bem difícil, porque eu gosto muito de sorvete, mas eu consumo mais açaí. Então, eu fico muito na dúvida. Mas coloca aqui embaixo o que vocês preferem, açaí ou sorvete que eu quero saber. Você chama o seu irmão mais de Luiz ou de Felipe? Eu chamo mais de Felipe, gente. A minha família toda chamou o Felipe de Felipe. Vocês é que começaram a chamar o Luiz Felipe de Luiz e a Rafa também. Então, aí agora a gente meio que mistura e fala um pouco de Luiz, um pouco de Felipe. Mas a minha vida inteira eu chamei ele de Felipe, porque a minha família, ela tem muito Luiz. É Luiz Carlos, Márcio Luiz. Então, Luiz, assim, já era Luiz de todo mundo. Então, a gente chama mais ele de Felipe. Você já recebeu a placa? Mostra a placa, por favor. Galera, eu não recebi a placa ainda, mas com certeza, quando ela chegar, eu vou mostrar pra vocês. Você pretende ter quantos filhos? Você vai casar? Eu pretendo ter dois filhos e eu ainda não sei quando eu vou casar. Mas me conta aí se você gostaria de ver vídeos falando sobre casamento. Me conta aí. Qual a sua música favorita? Atualmente, a minha música preferida é aquela trem bala da Ana Vilela. Aquela que todo mundo sabe de Corea. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Você gostaria de morar na casa dos seus sonhos? É, eu gostaria, mas eu não sonho, assim, com uma mansão, com uma casa enorme. Eu penso numa casa arrumadinha com a minha cara e essa é minha casa dos sonhos. Qual é a sua casa dos sonhos? Você prefere um lápis pra escrever o futuro ou uma borracha pra apagar o passado? Nossa, que profundo. Mas eu prefiro um lápis pra escrever o futuro, né? O passado é sempre bom a gente lembrar das coisas. Mesmo as coisas erradas a gente aprende com o que a gente fez errado. Então, dessa vez, eu prefiro escrever o futuro. Se a sua casa estivesse pegando fogo e você pudesse salvar só cinco coisas, o que você salvaria? Tá falando de coisa, né? Então vamos lá. O meu celular, o meu computador, todos os meus documentos, que estão numa pastinha. Então eu levaria essa pastinha. A câmera pra gravar vídeos pra vocês. E hoje eu pegaria o pacote enorme de sucrilho que eu acabei de comprar no mercado e eu pegaria ele também. Deu pra ver que eu não sou nem um pouco ampegada com as minhas coisas, né, gente? Assim, nada de maquiagem, roupas. Seria mais as coisas que eu uso pra trabalho, estudo e meus documentos e o sucrilho que eu faço questão. O que você prefere? Ter a vida eterna e seus familiares morrerem? Ou você morrer e seus familiares ficarem vivos? Calma. Se eu morrer... Eles ficam vivos com isso. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nada. Comenta aqui embaixo mais perguntas pro próximo Tata Responde. Comenta aí também sugestões de vídeos pro meu canal. Um beijo. Tchau! Tata Responde. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Primeiro, se eu sou esperto, eu preciso ser atacada, não atacada. Comentem. Mas isso comenta. Ah, mas é linguagem formal, né? Comenta aí. Comenta aí é individual, né? Nossa, eu vou colocar o meu plural aí e comenta, se for falando. Ah, mas e agora? Eu falei que eu acho. Não, não. Me diz aí se você gostaria de ver vídeos falando sobre casamento, sobre tudo isso. Eu pretendo ter... Caraca, o cara tem que falar junto comigo. Eu pretendo ter dois... Viu? Eu vou botar a música. Ficou bom? Ah, tá. Você não vai falar assim, né? Eu vou falar, mas vai a música em cima, entendeu? Ah, tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí